Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira, dia 20 de outubro, pela empresa Virtua Análise e Estratégia LTDA, aponta vitória no primeiro turno do atual prefeito de Duque de Caxias, o Aston Reis, do MDB. De acordo com os números, Reis tem 60% dos votos válidos. A segunda colocada ficaria bem distante, Andréia Zito, do PP, com apenas 15% dos votos válidos. Dica do PL ficaria com 11%, Marcelo Dino, do PSL, com 7% e os demais candidatos somados com 7%. Foram entrevistados 500 pessoas entre os dias 15 e 16 de outubro. A margem de erro estimada é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. Essas e outras notícias vocês podem encontrar acessando o nosso site tvprefeito.com. E até a próxima!